Estamos aqui com o nosso guerreirão Ele está aqui Fez 3 anos em fevereiro Tinha 7 de fevereiro Está aqui passeando com o papai Terminamos o passeio Está no auge do seu desenvolvimento Cabeçudo Estrutura muito boa Andando aqui com duas guias com ele Duas coleiras Um motivo simples de segurança Se uma bichinha desce a estourar Você não está em apuros no passeio Estrutura muito bonita Nunca na câmera você viu O quão bonito é o animal Está com uma estrutura muito bonita Forte Tem que fazer um Fazer agora uma escovação nele Tirar esse excesso de pelo Está muito gostoso Está chegando alguma coisa ali O guerreiro O guerreiro Postura forte, atlética Postura muito boa Mostrar o pastor agora Esse aqui é o Arbus Estamos fazendo aqui uma Escovação nele Com a luvinha É uma boa oportunidade de você estar acarinhando o seu animal E ao mesmo tempo Fazendo a A escovação diária no bichão Não gosta que o papai escova Não gosta Mas tem que escovar Fechal Não gosta que o papai é 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 que o papai